Bem pessoal, bora dar continuidade aqui à série do jogo dos Simpsons. Pra quem não lembra, no fim do episódio passado, o que acabou acontecendo é que o Bart foi encontrado pela Lisa, porém ele não está normal, ele não está falando coisa com coisa. Então imagina que nessa parte que a gente vai jogar com a Marge, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu com ele, a gente vai tentar curar o Bart, enfim. Deve ser mais ou menos essa a ideia. E é interessante observar que estamos fechando a família Simpsons, basicamente, né? Porque já jogamos com o Homer, jogamos com o Bart, jogamos com a Lisa, e agora vamos jogar com a Marge. Bart, o que está causando o seu oogabuga-talk? O meu pequeno cara especial, Noogle, já se tornou para o Google. A whole town's gone nuts. Security cameras, mysterious vans, crop circles. There's got to be a connection. Talvez a polícia conhece algo. Ó, por uns donuts a mais. Acha o chefe de polícia Wigan e pegue alguns donuts antes de o tempo acabar. Tudo bem. Então se eu entendi muito bem o que vai acontecer aqui nessa parte, é que a Marge realmente está querendo descobrir o que aconteceu com o filho dela, com o Bart. E para isso o que ela vai acabar fazendo é tentar buscar ajuda com o chefe Wigan, com a polícia. Ó, siga a polícia até o Homem Gordo. Como assim, Homem Gordo seria Wigan? Talvez sim, né? O que é que esse carro está fazendo ali, pessoal? Vocês viram que o carro tentou pegar o atalho e ficou enguiçado no meio do caminho? Não dá para entender nada, né? Mas é isso, vamos seguir, gente. Eu não lembro onde é que fica... Ah, não, eu ia falar delegacia, mas pelo jeito não é delegacia não. Ó, eu fui para a loja de donuts. Ah, tá, agora eu entendi, olha aí. Não é delegacia não, porque eu não lembro a hora que fica a delegacia, para ser sincero, aqui nessa parte aqui do mapa. Eu acho que a gente tinha acesso à delegacia com o Bart, não foi? Eu até falei com o filho do Wigan, que é o Ralph. Eu acho que foi com o Bart. Chief Wigan, eu preciso de você descobrir o que aconteceu com o Bart. Você poderia me mostrar onde está o círculo de plantas? Liz, tem que ter uma clave para curar o Bart. Ah, isso é lindo. Eu gostaria de ajudar, mas eu tenho o círculo de círculo realmente ruim. A porta do donut está fechada, e eu tenho um monstro na minha boca, gritando para o Cruller. Ah, ele está gritando. Vamos fazer isso, então. E é um clássico, né, pessoal, essas donuts no universo de Simpsons. Eu lembro que naquele filme, Simpsons, o filme, o próprio cartaz, a capa do filme em si, é justamente o Homer Simpson segurando uma donut. Então é algo bem comum lá nos Estados Unidos, aparentemente, o consumo desse tipo de rosquinha. Aqui no Brasil, ao menos aqui no Rio de Janeiro, para ser sincero, eu nunca vi sendo vendido. Não sei se tem algum local do Brasil aí que venda, né, com frequência, mas... Ao menos por aqui é uma coisa, assim, super rara mesmo. Essa fase aqui está... Eu estou até vendo que vai ser dificílima. Ó, ela soltou duas donuts, né, o furgão ali, a van. Soltou duas donuts ao mesmo tempo. Será que dá tempo? 40 segundos, gente, para quatro donuts ainda. Ih, Hit and Run. Primeira vez que acontece na série, teve gente me pedindo aí para que eu mostrasse do que é. E vocês vão ver agora, é a polícia atrás de mim, é basicamente a mesma ideia do GTA. Não tem no GTA quando você ganha estrelas? Hit and Run do jogo é isso, é quando você enche a barra, você faz coisas ilegais a ponto da polícia ser chamada, entendeu? Vou conseguir. Caramba, eu tenho um minuto para voltar, gente. Um minuto para voltar tudo. Lascou. Foi um atalho absurdo aqui, ainda nem sei se tem atalho aqui nessa área, para ser sincero. Mas fica registrado aí em vídeo, tá, pessoal? O Reach and Run é exatamente o que eu mostrei para vocês, é o momento em que a polícia vai atrás da gente. E é legal porque esse é o nome do jogo, né? Eles colocaram o nome do jogo justamente, o nome... É que se dá quando a polícia vai atrás da gente. O Reach and Run, a tradução literal seria bater e correr. Ou seja, você faz coisa errada e depois foge. Seria basicamente essa a ideia, né? É até difícil, hein, pessoal, a gente chegar a tempo aqui, hein? Se eu bater, já era. Se eu bater, já era. Isso aqui é a típica missão que se eu batesse em algum NPC, batesse em algum carro, já era. Não, detalhe, pessoal, olha como é que a Marge corre. Eu lembro perfeitamente disso, eu acho muito engraçado. Ela faz uma movimentação de zumbi, não é uma movimentação natural, né? Você correr e botar os braços para frente. Cara, para uma casa-vinda busybody, você certamente recebe resultados. Essa círculo de plantas é em Cletus's Shack. Agora, se você me desculpe, eu tenho um truque full de donuts para comer. Eu vou precisar de muito café. Margem! Missão completa, tá aí, a primeira missão completa do vídeo. Gostei demais da missão, bem legal, né? É muito legal poder comandar a Marge. É a primeira vez que a gente está comandando a Marge em todo o jogo. E é muito legal observar, né, que tem acontecido o que eu falei para vocês. Que é a questão de cada capítulo do jogo ter um personagem jogado. Isso é muito legal. E vocês já devem ter percebido, né? Eu estou jogando com o próprio carro da Marge. O Homer tem um carro, a Marge tem um carro. Assim como o Bart tinha um carro. A Lisa também tinha um carro. E aí, futuramente, vocês vão ver outros personagens jogáveis. Eu não vou falar para vocês ainda qual será o próximo personagem jogável. Mas o que eu posso dizer para vocês é que sem dar spoilers, né, sem dizer qual o personagem que é. É que ele também terá um carro. Fiquem atentos aí nos próximos episódios da série. Para ser mais exato o episódio que vem depois desse aqui. Dois episódios, né, no caso. Daqui a dois episódios, vocês vão poder curtir um personagem novo aqui na série. Vai ser um personagem bem legal. Agora, uma coisa que eu não falei para vocês ainda no vídeo. É que sim. O jogo vai começar a ficar difícil. Eu tenho falado isso desde o início da série. Eu tenho alertado a vocês que o jogo vai começar a ficar complicado. Isso vai começar a acontecer. As missões da Marge, vocês já devem ter percebido, né. Que eu meio que passei meio que em conta ali na questão do tempo. E a tendência natural é que isso vá piorando com o tempo. A gente vai ver que conforme as fases forem avançando, principalmente as fases finais de jogo, vão beirar a ser impossíveis. Desculpe. Eu não me importo se você é de Nova Iorque. Você não está tomando fotos de R.D. Crapitude por nenhum magazine, nenhum lugar. Não, Cletus, é eu. Marge. Marge. Ó, siga Cletus e colete o que caí de seu caminhão. Não deixe nada para trás. Cletus, que é aquele caipira, né. Que nós já até fizemos missões com o Bart. Que, por sinal, foram missões bem legais, né. Foi aquela missão lá de... Como é que eu falo? Só ficar seguindo? Ah, só ficar seguindo. Foi aquela missão lá de atropelamento. Quem lembra que foi mostrado que os hambúrgueres do Krust são feitos de atropelamento de animais. É bizarro, né. É carne de gambá. A hambúrgueria do Krust, ela comercializa carne de gambá. Os hambúrgueres são de carne de gambá. Bizarro, né. E o engraçado é que o Cletus é o fornecedor dessa carne de gambá. Muito com a melha. E tá a musiquinha do Cletus aí de novo, né. Eu acho muito legal as missões que o Cletus aparece por culpa dessa musiquinha. Essa musiquinha de caipira que é só dele, né. Uma musiquinha bem agitada, bem legal. Ah, e eu não sei o porquê, pessoal. Mas todo carro que vai entrar aqui nessa usina, ele bate ali naquela esquina. Ele sempre erra o caminho. Não sei se vocês já perceberam, né. Todas as missões que eu passei aqui dentro, o carro errou. Agora eu vou ficar atento aqui pra ele não ficar longe, né. Uma coisa que eu acho que acontece nessas missões é se eu ficar afastado demais, eu perco na hora. Ou seja, tem que tomar bastante cuidado. Ah, falando em ficar afastado, acho que a dor eu perdi. Dei muito mole, né. Caramba, eu quase alcancei ainda. Fiquei até quieto aqui pra me concentrar, acho que deu certo. Perfeito, porque ele não soltou nada no caminho, ó. Ótimo. Caramba, quase, hein. Quase que eu botei a missão a perder. Botei a vida em perigo aqui, né. Quase que eu não passei. Mas tá lá, quatro... Quatro não, faltam dois objetos. Eu ia falar quatro, mas são dois, sério. A gente já pegou cinco. Falou só mais um. Será, gente, mais um episódio aí que eu vou passar tudo de primeira? Duvido, sério. Tô começando a duvidar. Eu tô preocupado, sério mesmo, pessoal, com os episódios finais da série. Talvez até demore pra postar os episódios finais, porque fatamente eu vou demorar mais pra gravar. Vou demorar mais pra passar as fases, mesmo. Ó, consegui passar. Tá ótimo. Por sinal, foi uma missão bem rápida, né, essa missão. Foi só pegar os itens e pronto. A gente vai falar mais uma vez com o Kletos. Você tem que me ajudar. Eu tenho que descobrir o que aconteceu com o meu filho do bebê. Ah, desculpa. Eu pensava que você fosse um cedro, mas eu não te digo nada, menos que você nos ajudar com a harvester. Harvester? Se eu for fazer o trabalho de árvore, eu melhoro mudar, ou a minha próxima missão vai ser... Mantenha limpa a sua roupa de presidiário da margem no Kiwik Mart, no quarto do Bart ou na escola primária de Springfield, por 300 moedas. Mas, felizmente, eu tenho dinheiro, então vai dar pra comprar, né? Inclusive, eu tô próximo ao Kiwik Mart, não, né? Tô longe. Tô até meio perdido aqui no mapa. Tudo bem, eu já faço meio que ideia de onde ir pra comprar roupa, né? Não, e aqui é o asilo de Springfield, vocês já tinham percebido, olha aí. É o castelo de retiro de Springfield, ou seja, o lar de idosos. Maneiro, né? Que tem essa área aqui no mapa, né? Eles poderiam não ter colocado, mas botaram. Ó, aqui também tem casa nova. Não sei se é mostrado isso aqui em algum episódio da série. Mas volto a elogiar, né? Volto a elogiar o fato da quantidade de locais exploráveis aqui no jogo. São vários locais muito legais. É tudo muito bem feito. Aqui tem uma hamburgueria do Krust, olha. Insana a quantidade de hamburgueria do Krust que tem espalhado em Springfield. Realmente muito grande. Detalhe, eu nem falei, mas vocês estão percebendo, né? Que estamos jogando no mesmo mapa que jogamos com o Homer, só que a cidade sem a iluminação diurna. Estamos jogando à noite. E ali está o filho do Wigan, né? O Ralph. O que ele está fazendo? Que isso, gente? Ele botou um negócio no nariz? É um lápis? Ele está apontando agora. Nossa, o Ralph é... É um personagem muito estranho, né? Dá pra falar com o diretor Skinner? Dá pra falar com ele. Eu não entendi muito bem o que ele falou, não. Mas é interessante que tem o diretor Skinner aqui na escola. Interessante ver também que a escola fica aberta até a noite, né? Olha, temos aí a Marge Presidiária. Também temos a Marge Elegante. Marge Policial, que é um traje bem legal. Acho um dos trajes mais legais que tem no jogo. E aparentemente a gente tem que jogar com o traje de presidiária, né? Então, vamos lá. Tá aí. Volte até o Kletos. Pra ser sincero, pessoal, não entendi muito bem por que ela teve que pegar um traje de presidiária. Não faz muito sentido assim na minha cabeça. Teria que se verificar pelas legendas, né? Porque eu não legendei os diálogos ainda. Pra tentar buscar meio que uma resposta. Pra essa dúvida minha, né? Por que de usar um traje de presidiária. Mas assim, uma coisa que eu tô gostando muito dessa série que eu tô fazendo. Desse remake dessa série. É que agora eu tô legendando tudo. E eu tô podendo compreender toda a história do jogo. Antigamente eu não tinha entendido tudo, entendeu? Eu não tinha entendido tudo que tava se acontecendo. Tudo que tava se passando no jogo. E agora eu tô tendo essa oportunidade. Ajude Kletos a colher os pacotes de ketchup. Para o inverno. O que tem a ver o ketchup com o inverno? Tudo bem, né? Faça isso antes de acabar o tempo. É, isso aqui talvez seja referência a algum episódio da série também, né? A questão do Kletos gostar de ketchup. Se alguém por um acaso souber. Comentem aí. Eu achei bem interessante que houveram pessoas que comentaram sobre o episódio que a Marge fica viciada em videogame. E aí explicaram que possivelmente por isso ela não gosta de videogames. Eu achei bem legal as pessoas aí que são conhecedoras de Simpsons. Que chegaram aqui até o canal e que tão me explicando, né? O porquê de determinadas referências. Eu achei bem legal esse comentário. Da pessoa que falou sobre a questão da referência mesmo. Obrigado, né? Continuem assim. Se vocês por um acaso avistarem outra referência, não se esqueçam de comentar. Comentem. É muito legal. E fica até o convite aí para os inscritos do canal. Comentem. Comentem coisas aí que vocês acharem interessantes sobre o vídeo. Sobre Simpsons. E deem uma olhada na seção de comentários. Porque no geral, eu falo isso até para as pessoas que não comentam. Então deem uma olhada, deem uma lida na seção de comentários. Porque os comentários dessa série tem sido muito legais mesmo. Eu imagino até que possa gerar uma certa interação entre vocês inscritos. Vocês podem ler os comentários dos demais e comentarem. Vai ser bem legal. Caramba, a física desse jogo, pessoal. É uma física muito estranha. Uma coisa que eu não comentei sobre ainda, né? Mas a física do jogo é muito bizarra. Talvez seja um dos pontos fracos do jogo. Estamos adentrando a mansão Burnham, hein? Pela primeira vez no jogo, adentramos a mansão Burnham's. Tentando me concentrar aqui para passar, pessoal. Vou ficar até um pouco quieto. Eu estou desculpando, não. Mas essa pessoa deve estar aqui no fim, não é o negócio. Ah, não, gente. Eu fiz besteira. Fiz besteira, né? Deixei o negócio para trás. Estava ali, ó. Ah, pessoal. Eu não vi. Sabe o pior? Eu sou obrigado a fazer aquele caminho mesmo. É porque eu tinha que chegar mais rápido. Olha só. Vou ter que dar a meia volta aqui e pegar a rampa. Porque realmente tinha que ser mais rápido. Outra vez eu não consegui. Ó, mas agora foi. É o quê? Eu tenho que ir para a casa do Kletos ainda? 40 segundos vai dar? Lascou. Não vai dar para passar isso aqui. 30 segundos? Que isso. Essa missão é muito difícil, gente. Acho que é a missão mais difícil que eu estou jogando do jogo até agora. Puxa, ainda tem que dar de cara com o Kletos. Com a casa dele? Ah, não. Beleza. Beleza. Poxa, eu estava preocupado com o tempo. Mas não. É porque vai acontecer alguma coisa aqui, ó. Se não tivesse essa perseguição aqui no meio do caminho, eu tinha perdido. Agora sim. Agora a gente tem tempo ilimitado. Beleza. Mas fiquei tipo assim. Antes deu 30 segundos para voltar para a casa do Kletos. Eu pensei. Impossível. Não dava mesmo, né? Seria impossível. Mas assim tranquilo. Assim vai dar sim. Beleza. Inclusive a casa dele fica aqui, né? Logo no fim desse corredor, né? Nossa, não me engano é por aqui. Não se não me engano é por aqui. Agora, sobre a sua pergunta. Meu pai tinha visto um desses corredores de 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 corredores. Como é que é o nome, gente? Eu vou legendar aí para vocês. Mas aqueles desenhos no meio da vegetação, aqueles desenhos que dizem que são de alienígenas. Mas vamos lá, tem que ir para o cemitério mesmo. Eu achei que era brincadeira dele, mas não. Literalmente tem que ir para o cemitério. E bem pessoal, observem assim, eu quero que vocês ouçam bastante ao longo da série a questão das músicas. Eu acho incrível o fato das músicas desse jogo serem muito boas. Elas são muito nostálgicas para mim. São músicas excelentes, é uma trilha sonora excelente que esse jogo aqui possui. E o mais legal, essa trilha sonora não tem direitos autorais. Então eu posso deixar toda a música para vocês curtirem. É excelente isso, o jogo se preocupou em trazer uma trilha sonora própria e é muito boa a trilha sonora. Deixa eu só confirmar aqui pessoal, coisa rápida. Tá, essa aqui é a quarta missão, eu vou jogar ela assim. Eu tenho mantido o costume, a tradição, não sei se vocês já perceberam, de jogar quatro fases no primeiro vídeo do capítulo. E no segundo vídeo do capítulo eu jogo três fases. Porque são sete fases ao todo, entendeu? E aqui a gente vai falar com esse senhor, que eu não lembro o nome dele, se vocês puderem comentar, vocês digam aí. Mas eu lembro que no desenho ele sempre morre. Ele morre de várias maneiras. Ah, me desculpe, Hans Molman, pode me ajudar? Shhh, eu estou escondendo da polícia. Se a polícia me encontrar, eu passar o curfio, eles me derram no cajão. Eu não vou sobreviver outra noite no cajão. Bem, eu estava me perguntando se você já viu um círculo de círculo. Falte com o Abe. Ele mencionou círculos de círculo de círculo. Corre e volte para o casa antes que a polícia ligue as portas. A volta dos quase mortos. Corra contra o chefe Wigan até o retiro dos velhinhos. Legal, porque a gente já viu esse local aí ao longo desse episódio, né? Foi uma coincidência aqui. Eu vou ter que chegar lá antes do chefe Wigan. Eu faria o meu melhor. Eu faria o meu melhor. Como você fez isso? Pior que nem carro tem aqui. Que isso, que isso, que isso, que isso, Wigan. Que absurdo é esse? Eu já perdi, já, né? Eu vou ter que reiniciar isso aqui, poxa. Ele já foi embora? Vou ter que correr o quanto tempo aqui para pegar o carro e ir embora o mais rápido possível. Ó, agora talvez dê, né? Mas mesmo assim, eu estou com um carro que não é nada ideal. Eu tinha que pegar um carro rápido para passar essa missão aqui, né? Não esse carro aqui. Vai, Marge. Mano, não dá, pessoal. Com esse carro aqui vai ser quase impulsivo essa missão. Ainda mais ele pegando os atalhos, olha. Se ele não pegasse o atalho... De repente até daria. Ah, se bem que ele fez besteira, hein? Ele bateu, eu acho. Bateu na árvore. Ih, o jogo me deu uma colher de chá, gente. Nem acredito, olha. O jogo pegou leve com a gente. Aí sim. Ah, quem está aqui é o vovô, pessoal. Não, e falando sobre aquele personagem lá que eu falei com ele, aquele personagem lá atrás que eu falei para vocês que eu não lembro o nome, se eu não me engano, ele já foi prefeito de Springfield. Eu li isso uma vez, não... Acho que foi na Wikipedia dos Simpsons, alguma coisa assim. Que ele já foi prefeito. Eu não sei em que temporada, em que episódio é mostrado isso, mas aparentemente aquele senhor de idade lá já foi prefeito. Essa daqui talvez seja a missão que eu mais lembro de cabeça da Marge. Eu lembro disso aqui, que os valentões roubam o remédio do vovô e eu tenho que pegar o remédio de volta. Agora eu só não lembro... Ah, sim, eu lembro da ideia da missão, mas eu não lembro ao certo como é que é a missão. Ó, o pátio da escola é a parte de trás da escola. Local que a gente já passou nesse vídeo aqui também. Eu nem cheguei a falar nada não, mas é uma parte bem legal que a escola tem, né? Os desenvolvedores do jogo, eles poderiam muito bem ter feito só a parte da frente da escola... e tal, mas não, eles se preocuparam em fazer tudo, então tem a parte de trás também da coisa em si, né? Da escola, é bem legal isso. Infelizmente eu sabia onde ele era, por isso eu consegui chegar rápido. Como você pode, hooligan, roubar a medicação de um homem de velho? Você vai dar de volta agora! Oh, nós o pagamos para alguns meninos em um carro branco para esses meninos de velho? Veja, cara, esse aqui tem uma entrevista com o cara que inventou o pedaço do vovô Entra no seu veículo. Eu não entendi muito bem, parece que ele vendeu o medicamento, foi alguma coisa assim, né? Ele fez um tipo de troca aí. Eu vou legendar para vocês ainda, mas... O fato é que os remédios não estão com ele mais, eu vou ter que pegar os remédios de volta e não estão com ele. E é engraçado, né? Ver que a Marge ficou revoltada mesmo, ela ficou revoltada com o fato aí de terem roubado o remédio do vovô. Acho que eu vou pegar esse carro aqui, o veículo da... Da Lisa. É um excelente veículo, eu achei um excelente veículo. Não, é legal que a Lisa aparece, olha, em junto. Bem legal, né? Eu nem lembrava disso, mas quando você pede um veículo de um personagem, ele vem junto, não é legal. Olha, tá aí, olha. Os remédios e os medicamentos sendo jogados. Vou pegar 10. Missão bem parecida com a de coletar... Aqueles itens, né? Que a gente já fez nesse vídeo aqui. Missão bem parecida. Inclusive, teve até um inscrito que ele falou, ele me abriu os olhos com relação a isso. Eu confesso para vocês que eu sou meio que cego quanto a isso, por culpa da nostalgia para com esse jogo. Mas ele me fez enxergar que, de fato, muitas das missões desse jogo são parecidas. Elas meio que são... Elas não mudam tanto, entendeu? A ideia delas são bem semelhantes. E confesso que antes desse comentário dele, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Eu sempre joguei o jogo achando que as missões eram muito diferentes umas das outras e tal, mas não são. Elas realmente são bem parecidas umas com as outras. Por exemplo, nesse vídeo aqui mesmo, eu já joguei uma missão parecida com essa. Então, observem que tem bastante semelhança mesmo. Onde é que ele foi, gente? Ah, mas vai dar para passar assim, olha. Até porque falta só um, né? Pega a margem. Quase que deu errado, hein? O carro estava indo para longe. Se ele ficasse longe, eu ia perder mesmo com o remédio na minha frente. A polícia está quase na nossa cola. Vamos ficar atentos aqui para não acontecer isso, né? Oh, mãe! Vamos tentar passar aqui sem quebrar as coisas. Se eu quebrar as coisas ou atropelar as pessoas, a polícia vem atrás de mim. Poxa, outra perseguição? Consegui. Boa. Excelente. Eu posso tocar esse cara! Aqui está a sua loucura, meu irmão. Ei! Inclusive, essa missão eu passei muito bem, porque vocês virariam o tanto de tempo que eu tinha. Eu tinha dois minutos ainda para chegar até o vovô. Aqui está a sua loucura, meu irmão. Ah! Tinha loucura! Uma medicação, uma medicação! Me dá, me dá, me dá! Oh, ótimo! Agora eu preciso de algo para se acordar. Eu acho que você vai para o outro lado, seu estúpido. A impressão minha é que a Lisa chamou a Marge de estúpida. Ela falou assim, é do outro lado que entra, seu estúpido. Meio bizarro, não é? A Lisa... Falar assim com a mãe dela, porque não é o que acontece no desenho, né? Geralmente, isso aí seria uma fala que o Bart falaria. Não a Lisa. Acha as pílulas de cafeína para acordar o vovô. Ah, tá. Entendi. Caramba, olha só a gente ali atrás. O Snake roubando, aquele senhor, né? Que falamos com ele lá no cemitério, lembra? Ele foi roubado. Esse jogo é muito vivo, né, pessoal? Teve até uma pessoa que comentou sobre isso. É impressionante. Como o jogo é vivo. A quantidade de NPCs, a quantidade de personagens que tem andando em Springfield chega a ser maior do que no próprio desenho. No desenho você não tem essa noção de cidade viva quanto você tem aqui nesse jogo. Esse jogo é muito completo nesse sentido. Agora, deixa eu ouvir aqui. A gente ainda tá na missão ainda, né? A gente ainda tá naquela missão. Achei que eu tinha acabado, mas acho que nada. Talvez essas vão gerar sua memória. Ah, o que? Por último tempo, me diga sobre os cria-cira-cira. Eu estava, me surrounded by Tojo e os nazis henchmen. Um, um, um raccoão, me com a banjo. Eu nunca reasono com um raccoão, não só um nazi. Então, eu... O que tem isso com a cria-cira-cira? Não, não. O que eu estava? Agora, a primeira vez que eu saí na água... Ok, ok. It was so long ago that I'll have to describe it in sepia tone. Well, as I recall, it was sort of a cosmic kind of thing. Shaped kind of like a planet with an old-fashioned radio antenna coming off it. A planet with an antenna? Hmm, that sounds awfully familiar. I think it was at the Quickenmore. That's it! It was on a bottle of pop. It was on a bottle of pop. Maybe that will jog a memory of Bart's memory. Acabou, acabou. Pessoal, é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui antes que ele fique grande demais. Conto bastante com o like de vocês. Não se esqueçam de continuar apoiando a série. Eu tenho visto um excelente apoio ao longo dos vídeos aí que estão sendo postados. Continuem assim, afinal, eu preciso do apoio de vocês. Dá muito trabalho legendar as coisas. Dá muito trabalho gravar os vídeos aqui pra vocês. Então, me ajudem pra que o canal dê certo cada vez mais. E não percam o próximo vídeo. Tá bem legal, né? E nós vamos em direção agora à loja do Apu.